A adubação da rosa do deserto, adubação de cobertura, então eu começo tirando essa parte de cima. Tirar todo esse composto superficial. Olha só. Agora vamos colocar um um pão de cobertura, então eu vou colocar um pão de cobertura. Tem que começar a aparecer as raízes, está vendo? As raízes superficiais. Aqui dá para notar as raízes superficiais, está vendo? Olha só, quando as raízes superficiais começam a aparecer, aí a gente para. Colocar as cinzas. E para essa cinza já começar a atuar, está uma... E essa cinza vai funcionar só se o substrato estiver úmido. Vou pegar o composto orgânico agora. E agora eu procuro por mais ou menos a mesma quantia que eu tirei. E aí E aí . 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 dias ele vai ficar bem escuro e pronto. Aqui parece que vai nascer uma semente, uma vagem. Senão que ela foi polonizada, não é? Isso!